Gostaria de estar aí convosco para ter a minha voz mais perto da vossa. Não podendo estar, saúdo-vos a todos e a todas desta forma, a partir de Coimbra. Saúdo o povo grego e as suas instituições, parte inteira fundamental e indispensável da cultura e da vida europeias. Gostaria também de poder saudar a Europa e a sua condição de espaço civilizado, capaz de, através da União Europeia, se constituir em comunidade de povos, assente na equidade, na ambição do desenvolvimento e do bem-estar, nas liberdades e no seu contributo para darmos à vida deste novo século expectativas dignas e sustentáveis. Mas isso não posso fazer, porque o projeto europeu foi usurpado por políticos autoritários, desprovidos de visão e de capacidades democráticas, incapazes de receber, compreender e valorizar o passado de paz e de evolução positiva que outros construíram ao longo das últimas décadas. Esta Europa da paz, de apostas na coesão e de um desenvolvimento que as cinzas da Segunda Guerra não deixariam adivinhar, esta Europa está hoje desfeita, violentamente amesquinhada por instituições sem cultura nem projeto, apenas detentoras de poderes que inventaram para si mesmas e que se auto-atribuíram de maneira ilegítima e insensata. Nunca, tenho esta convicção, nunca nenhuma realidade institucional se auto-desfez tão desabridamente como se está hoje a desfazer esta União Europeia tomada por usurpadores que a controla. De tal forma assim é que me parece que não nos restam, senão dois caminhos, a todos os que confiamos na democracia, no bem-estar e na paz na Europa. A todos os que confiamos na equidade entre os povos e numa vida cosmopolita e capaz. Resta-nos declararmos-nos dissidentes desta Europa punitiva e resta-nos proclamarmos a missão de abrir novos caminhos que reconstruam as nossas vidas, melhor, que reconstruam as possibilidades de vida dos nossos filhos, usando para isso os instrumentos de sempre. A dignidade, o respeito do trabalho, o valor da democracia, a ação pública em nome dos povos. Eu declaro-me dissidente desta Europa, dos seus instrumentos de violência e da sua incapacidade de agir em nome do bem comum. Eu declaro-me dissidente desta Europa que quer aniquilar povos, mas serve diligentemente os capitais financeiros que a comandam, os sistemas bancários que a governam e os mercados que ainda usou, ao mesmo tempo que esqueceu os cidadãos e a cidadania. Eu declaro-me dissidente deste mundo de instituições incapazes e declaro que a minha ambição europeia tem hoje a voz da Grécia. Tem a voz da Grécia sujeita a esta inaudita pressão e a voz da Grécia que tomou em mãos falar por si mesma, democraticamente, e assim falar em nome da própria Europa que devemos reconstruir. A Europa que desistiu de falar de si tem de ter em seu lugar uma outra Europa a partir do domingo. Tudo o que se desfez nestes últimos anos de austeridade punitiva foi enormemente destrutivo. Desfez-se emprego, assaltaram-se direitos, ultrajou-se a confiança, decompuseram-se os mecanismos ainda incipientes com que se queria dar força a uma Europa que apenas se tinha reequilibrado um pouco das suas assinatrias fundamentais. Desfez-se a Europa incompleta para não pôr nada de positivo no lugar dela. Fez-se tudo isto em nome de alguma coisa? Em nome de maior sustentabilidade, de maior prudência, de maior igualdade? Não, sabemos que não. Foi em nome de interesses inconfessáveis. E o resultado foi hoje termos menos riqueza, menos capacidades, estando o nosso lugar no mundo enfraquecido e em declínio. Pior que tudo isto ao futuro, que nos querem desenhar, inventaram o inferno e querem pô-lo no centro das nossas vidas, chamando-lhe tratado orçamental. Querem fazer disso lei e regra, sem nenhuma atenção, carinho ou cuidado, pelo que sempre se constituiu em mecanismo fundamental de construção de progresso. E isso foi o emprego, a qualificação das pessoas, a instituição de direitos e a prevalência da ação coletiva geradora de inclusão. Esqueceram o que se tornou essencial no último século, nascido para a exploração e a guerra, mas que foi capaz de se dotar de mecanismos essenciais de dignidade, quando o trabalho e as pessoas mostraram que são o centro da democracia. Não me parece exagero dizer que o risco de uma nova Idade Média na Europa é enorme. A fragmentação que tantos promoveram está aí à vista. E o pior é que nenhum soberanismo nacional, mesmo que antes tivesse elites, projetos e recursos luminosos. E isso aconteceu pouco, e não certamente em Portugal, pois mesmo isso não é hoje motivo de confiança nem base para alternativas. E por isso é uma nova Constituição Europeia que temos de novo de iniciar. Vai demorar muito, é certo. Vai ser tenoso. Vai ser o dilema em que nos colocar. Mas será, porventura, o único caminho para fazer alternativa à decrepitude duradoura que está instituída. Não consigo afastar do meu pensamento um quadro imaginário, certamente próximo da realidade, em que burocratas de dedo no ar se atrevem, sem dar conta desse atrevimento, a dizer rudemente a um governo eleito, a um país inteiro, que tal ou tal imposto tem de ser menos ou mais um porcento. Que tal ou tal data tem de ser um ano antes ou um ano depois. E que quem manda ali são eles. E a julgarem que é essa a condição europeia e o mandato europeu. Este autoritarismo não democrático é bastante mais do que uma atitude rude. É a demonstração clara da ausência de uma Europa que pense, haja e seja capaz de ser autora de si própria. Esta Europa, que tem o Estado Islâmico à sua porta, melhor, que tem o Estado Islâmico já com o pé cá dentro, não consegue ter melhor visão do mundo e do seu futuro do que aquela em que desafia, desconsidera e castiga um dos seus povos. A Europa que se autoflagela não vê um palmo à frente do nariz. Se nada sabe fazer por si, o que saberá ela fazer no mundo? Todos sabemos que os problemas são já antigos e ficaram carimbados quando um euro defeituoso que cooptou silenciosamente o projeto europeu em nome de todos os vieses monetaristas foi instituído sem legitimidade democrática. Hoje, na Grécia, vemos toda a Europa que assim se amesquinhou. Vemo-nos a todos nós, vemos Portugal. O único resultado que os autores desta crise podem reclamar para si é terem garantido devidamente aumentados os capitais e os rendimentos dos que instituíram o crédito como mecanismo de submissão de uma parte das economias europeias para benefício das outras. Sim, os bancos estão confortáveis, tiveram quem cuidasse deles, outros cuidados não houve nem sequer para reestruturar uma dívida que todos sabem insuportável e limitadora. Falo por mim, o grande murro no estômago que nos trouxe com clareza absoluta como se dela ainda precisássemos todo o mal para onde fomos conduzidos passou-se há dias quando vimos o beco sem soluções que nos era imposto. Quando se insistiu no impasse como forma de fazer política e quando a Grécia vítima de uma tentativa de golpe de Estado feito por Estados e instituições que se atribuíram um mandato ilegítimo para tal ação quando a Grécia teve de recorrer ao seu direito inalienável de dignidade chamando o povo a pronunciar-se. Aconteça o que acontecer no domingo a voz da Grécia é a nossa voz. É assim que as nossas vozes têm de se fazer ouvir. É a partir daí com essa enorme dignidade de ter sabido dar lugar ao povo de se ter sabido resgatar a si própria de ter sabido dizer que não que não é daquela forma sediada em Bruxelas que se pode encontrar um caminho é a partir daí que nos cabe proclamar a nossa dissidência e clamar por um novo projeto europeu que não seja punitivo nem egoísta nem cínicamente ao serviço do reduto mais sófro dos interesses financeiros. Um projeto que reponha a paz construa relações saudáveis refaça emprego e direitos esbata assimetrias tenha coragem de lidar com as diferenças e nos chama todos para assegurar um futuro que hoje nos está tão ameaçado. A minha voz é a voz da Grécia.